E se de todo jeito ele encher e não couber no resto da carreta, eu deixo ela aqui no lugar mais fácil que você, até eu levar ela na armazenha e ver o que você faz. Não, mas ela não enche não. Até eu ir lá e voltar? Não, não enche não. Pertinho da fazenda, rapidinho você vai lá e volta. Também não tá rendendo tanto assim não. Se tivesse rendendo assim aí era mais complicado, né? Eu ia abrir o time, eu ia começar do lado de cima, mas aí ficava sem jeito de poder descarregar, tinha que ficar tirando a colhedeira do rastro. Aí eu resolvi fazer do lado de cá. Aí vai dar certo. Viu? Tô vendo, eu tô te vendo aqui. Pensa em comprar outra carreta e vender essa. Eu comprei uma Peterbill daquela grande. Maior. Eu tenho, eu tinha uma daquela lá. Eu não sei o que eu tava jogando. No meu. Mas, acho que eu vim de ela, não sei. Mas é a mesma coisa dessa aqui. Só mudou pra mata, Gabi. É, mas será que essa daqui ela é mais frouxa, parece assim lá? No LinkedIn, né? Pois ela ali, ela não queria nem sair do lugar, teve que marrar o trator e arrastar ela. Mais fraca que ela. Por isso que eu já deixei ela na beirada lá, pra não entrar a cola aqui dentro. Pra não entrar a cola aqui. Ih, eu já coloquei muitas vezes desse jeito aí já. Olha aqui no meio da roça. Aí eu já vai descarar lá pra não dar problema. Uma chuvinha que der, dá problema. Mas eu vou deixar mais aí de cabeça pra baixo, que aí ela já embala, eu já vira ela já fora da roça, pronto. Tá, eu já abaixo a umidade pra 16. Você tirou o tempo? Tirei. A pessoa não vai dar tempo nem de coisa assim daqui e vai fazer tudo. Não, hoje dá tempo de acabar de colher rapidinho, sabe? Olha, é 5 para 7, eu penso que até 8 horas, 8 meia, já acabou esse aqui. Bom, acho que não, né? Se quiser 4 para 7, eu acho que dá pra acabar esse aqui antes das 9. Eu penso, né? Mas deve dar 5 para poder acabar com esse aqui hoje. Pô, não, hoje acaba, né? Mas antes das 9 não. Da manhã não. Não, hoje é 7 horas, então, 7. 1. Rapidinho, né? Faz isso aqui, sim, hein? É, o Jéssico tá sobrando que agora ficou pouco, né? Porque se já tirou o dano da minha casa. Depois eu vou fazer uma gameplay, sabe por quê? Vou dar um spoiler, eu vou fazer aí o preparo da terra. Engrediando e subsolando. Porque depois eu não uso aquele coisa para partilizar, eu uso agora o avião, que é muito mais fácil, né? É. É, melhor, né? Porque uma coisa que eu queria descobrir nesse jogo e ainda não descobri, é quando você está usando o registrator, Como você faz para abastecer o... A... 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 Eu também pesquisei isso muito em YouTube, né? Mas não acho que só aquele de semente. A... A... Você tem que ir lá na sede, poder abastecer, para você poder voltar. Eu acho que uma coisa que a gente tinha que colocar nesse jogo aqui, era outro ponto de abastecimento. Aqui de combustível, todo lado você vai, tem. Tem lá nonde que você coloca as vacas, tem... É... Então, a deseja é só nessa coisa de semente. Aí, o que que eu fazia? Bom, se eu tivesse fertilizando essa... Essa palhada que vai estar aqui, lá aqui, eu já jogava o trator lá para a sede de uma vez. Apertava para ele ir para lá, eu abastecia lá e voltava rodando tudo até aqui. Hum... Complicado, né? Tá, e outro, eu deveria especificar esse negócio mais, né? Algumas coisas. O ruim é que não tem tradução no português, né? Você vai descarregar aqui? Não, eu vou pegar do lado de lá, agora. Deu, tá indo lá embaixo. Vamos ver se eu faço aqui tudo agora de uma vez. Entendeu? Pra jantar é o maior. Que enquanto você tá procurando, né? Tá indo, você já faz ele aqui, ó. Que anda mais rápido. Ao invés de você ficar... Sai de um lado, vai para o outro. Sai de um lado, vai para o outro. Então, já leva tudo uma vez, que é mais fácil. Ó, ela agarrando por baixo. Ela corre bem baixinho. Você vai pegar na beira de moto e subir o negócio? Positivo. Vai dar certinho, tá vendo? Tá com 51%. Acho que é 9 linha essa boca aqui. É mais de 9. Acho que ela é 11. O que eu tava falando. Eu nem sei quantos ninguém é. Ela deve ser 12. Mas a minha não ensinou. Porque ela faz uma estraga tão bom, né? E só já deve ser 35. Por aí também. Na próxima vez eu quero plantar 30 também. Né? Quando eu tô. Quando eu tô. Plantando as minhas lá. Eu só planto mais de só soja mesmo. Eles poderiam aumentar. Mais um pouquinho. Igual colocar suja. Ou essas coisas assim. Porque se já que eles conseguiam colocar soja. Às vezes dá. Mas tem que ver se lá. Não sei se nos Estados Unidos eles usam muito surgo. Porque como é um simulado dos Estados Unidos. Aí não tem surgo. Não tem mil letras. Essas coisas assim. Igual aqui no Brasil. Eu não sei se lá tem. Se tiveram. É uma boa ideia. Para poder colocar também. Eu apoio essa ideia. Tem bastante simulado por aí. Aqui do Brasil mesmo. E não com vocês. Não tem. A colheita de soja. Igual. O FS18. O FS18 eu tenho soja mesmo. O 18 não. É cevado. Trigo. Milho. É. Girassol. É. Batata. Deterraba. Acho que tem soja. Não tem não? Não. É. Soja é só das farm. Normal do computador. É. E mesmo assim. Eu não sei se. Sem você usar o mod. Eu conforme com o mapa assim. Eu não sei. Mas eu acho que também. Que deve ter. A não ser que se eu usar o mapa. Que já vem. O mod do mapa. Que já muda a textura. Já. Por exemplo. A canola. E transforma ela em soja. Coisa. Tá quase cheio aí. Né? Oitenta por cento. Aqui é. Esse pedacinho. Que agora é pequenininho. Dá uma olhada animal. Pra você ver. Eu vou subir uma parte. Um detalhe. Aqui. Aqui. Tá na hora. De quinze por cento. Agora sim. Tá. A unidade correta. De quinze por cento. Agora eu digo. Tá na hora. De quinze por cento. De quinze por cento. Eu vou subir essa unidade. Que life de casa hein? Do os lados de casa. O dia que tá dando. Noventa e dois. Noventa e cinco Seis Sete Oito Noventa e nove Cento E olha Travou Olha que perderam Se o Trator vem pulando Feito louco Aí Deixa ele fazer a cem por cento Deixa agora enche Agora vai encher Aqui está manacando Se você quiser sair Você pode sair